Bom dia Lalinha, bom dia principalmente a você de casa que está acompanhando o nosso Caminhos do Oeste. Hoje o Sabores do Oeste é com a Sol. Ela sabe preparar vários pratos, tanto doce quanto salgado, mas hoje o que você vai ensinar pra gente? Então, hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer uma torta de frango. Ela é em formato de flor. Tá aí o diferencial dela, né? O formato de flor. O formato de flor é o diferencial. E de frango com catupiry. A gente vai começar fazendo uma covinha e uma farinha de trigo. Na tigela onde estiver a farinha, você vai acrescentar o ovo, o fermento biológico já desidratado, óleo, sal e açúcar. Aí, é mão na massa literalmente. Aos poucos, vai acrescentando farinha até dar o ponto na massa. Enquanto a dona Sol finaliza, vamos aos ingredientes. Papel e caneta na mão? Preparado? Olha, para fazer a torta, você vai utilizar 330 gramas de farinha de trigo, 50 ml de óleo, 10 gramas de fermento biológico, 10 gramas de sal, 20 gramas de açúcar, 1 ovo inteiro, 150 ml de água morna, catupiry e frango desfiado. E olha aí, enquanto eu passava os ingredientes, a massa já está no ponto. Agora, é dividir em duas partes e com o rolo, ir aumentando o tamanho, até pegar o formato necessário. A gente tem que pegar, a gente vai fazer o miolo da flor. Temos que pôr a mão. A mão na massa, né? A mão na massa. E aí, a gente vai dando o formato do recheio. Depois de colocar o frango, acrescente o catupiry. Essa vai ser a parte de cima, que a gente vai pôr em cima, agora vamos lá. 1, 2, 3 e vem. Aí, a gente vai molhar os dedinhos na farinha, para a gente estar formando o miolinho da flor. E assim, vai dando forma a nossa torta. A gente vem no cortador. E vai estar cortando. Para que na hora que a gente vai formar as pétalas, ela não abra. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma pétala e vai estar virando. Tá vendo? É tudo com delicadeza nessa parte, para que ela saia. E não solte. E não solte. Agora, a gente vai estar pondo o catupiry nas pétalas. Eu sempre deixo, assim, aproximadamente, uns 30 minutos, ela está crescendo. A partir do momento que você vê que ela está crescendo, a massa, eu pincelo a gema do ovo e coloco o gergelim em cima do miolinho dela. Para ficar mais bonitinho e também é gostoso o gergelim. Aí, a gente pega e depois assa. Depois de 30 minutos, ela já está pronta para pincelar o ovo. E é só assar. Nós só terminamos a nossa torta, mas com a mesma massa, são várias coisas que pode se fazer. Pode se fazer várias coisas. Gostaria que você experimentasse. Vamos experimentar, me acompanha também. Espero que esteja de bom. Vou acompanhar você, para você poder me dizer se está bom. Eu estou suspeita em falar. A massa fica bem leve também, né? Bem leve. É uma massa super leve. Fácil de preparar. E, na hora que tiver uma visita, é rapidinho, não tem erro. Lançon, muito obrigado por ter participado com a gente. Obrigada a você por ter vindo na minha casa e eu poder passar essa receita para o pessoal, o público de casa. Estava muito gostoso mesmo. Que bom que você gostou. E espera aí que não acabou ainda. Não acabou ainda? Não. O que tem, será? Tem o presente de Fala Linha. Presente? Mini Flores? Mini Flores Fala Linha. Olha aí, Lalinha. Estou sempre assistindo o programa da Lalinha. Adoro o programa de vocês. E é um presentinho para ela. Vai que ela gosta. Lalinha, então topo. Vou entregar para você aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.